Olá! Você quer aprender como superar a insatisfação crescente do seu coração? Vem conosco! É muito bom a gente poder estar reunindo o pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. Esse vídeo é um vídeo de apoio para que você possa usá-lo como você gostaria de usar, para que possa ajudar na conversa, no diálogo, no aprofundamento do texto bíblico sugerido. Nós estamos trabalhando a essência do discípulo e nós estamos chegando no momento em que nós vamos falar sobre a felicidade daqueles que têm fome e sede de justiça. Eu fico impressionado que a gente está vivendo diante de uma das gerações mais insatisfeitas de todos os tempos. Nós estamos numa geração insatisfeita com a vida, insatisfeita com a sua profissão, insatisfeita com o seu desempenho, insatisfeita nos seus relacionamentos, insatisfeitos com o que tem, insatisfeitos com o que não tem, insatisfeitos com todas as coisas. Parece que nada mais é suficiente para essa geração que chegou num conforto tal e que acaba não conseguindo mais ter condições de avaliar as coisas à sua volta e sofrem por demais, por diversas situações. E é interessante que a palavra de Deus, que é a nossa orientação, o nosso guia, Jesus, quando ele fala sobre felicidade, que é uma marca na vida de um discípulo, ele fala sobre ter sede e fome de justiça. E aí tem uma promessa que diz assim, pois serão satisfeitos. E essa promessa, na verdade as promessas contidas aqui nas bem-aventuranças são promessas que têm um sentido presente e uma completude no futuro. Então ela tem uma entrada nas nossas vidas agora, porque a gente faz parte do reino de Deus, porque a gente ama Jesus, e essa presença de Jesus, do Espírito Santo, habita em nós, nós somos satisfeitos nele, mas nós também seremos satisfeitos plenamente na volta de Jesus. Então essa satisfação está no presente, mas ela também tem uma continuidade. Mas que satisfação é essa que Jesus está dizendo aqui? Será que é uma satisfação só a respeito do nosso bem-estar? Será que é uma satisfação somente na esfera pessoal, individual, particular? Aqui o texto não diz isso. O texto diz que existe uma inconformidade no coração do cristão, que tem a ver com a maneira como as coisas são vividas ao nosso redor. Quando ele usa a palavra justiça aqui, a palavra justiça significa vontade de Deus, o querer de Deus, a direção de Deus. Então tudo aquilo que não está conforme a direção de Deus, a vontade de Deus, isso gera uma inconformidade no nosso coração. E o mais interessante nisso é que a satisfação sugerida por Jesus, ela só acontece na vida daquele que é inconformado com as coisas que estão ao nosso redor. Somente com aqueles que são inconformados com o status quo, somente aqueles que são inconformados quando as coisas não acontecem segundo a vontade de Deus, seja no relacionamento, seja na esfera pública, na esfera social, essa inconformidade com as pautas sociais, ela tem a ver com a busca crescente da vontade de Deus. Não tem a ver, satisfação para o cristão não tem nada a ver com alienação. Não tem a ver com, ah, eu vou parar de ouvir notícias porque isso tem me feito mal. Não, não. A satisfação que o Evangelho nos traz tem a ver com essa inconformidade com as coisas como elas estão. Não são feitas segundo a vontade de Deus, não são vividas segundo a vontade de Deus. Eu quero motivar você nesse encontro de pequeno grupo, nessa conversa, quais são as pautas que têm indignado o teu coração, têm trazido inconformidade. Porque quando Deus abre os nossos olhos para algumas realidades, Ele está nos chamando para orar por isso e para nos envolver. Igreja envolvente é aquela que se envolve. Por isso, à medida que essa insatisfação, essa inconformidade, ela for buscada na fonte que é Jesus. E ao buscar na fonte que é Jesus, nós somos preenchidos, cheios, satisfeitos. E uma vez satisfeitos, a gente vai na direção daquilo que é necessário fazer, seja no nosso relacionamento com Deus, com o outro, seja as pautas sociais que nós temos ao nosso redor. Por isso, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Que desafio! E esse é o convite, que você possa conversar, aprofundar sobre essas pautas sociais de injustiça que estão ao nosso redor e o que Deus está te chamando, te convocando, ardendo no teu coração para fazer diferença a partir de quem você é, a partir do que você faz e a partir do testemunho que Jesus nos chama a viver. Converse e aprofunde isso no seu pequeno grupo. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti